No bloco anterior nós noticiamos o triste caso de duas meninas aqui de Patos de Minas que, pelo que tudo indica, se tornaram vítimas de um pedófilo. Por isso, a nossa equipe recebe agora a especialista em educação sexual infantil, Dominique Ferreira. Dominique, seja bem-vinda ao Jornal da Manhã Patos. Qual que é o perfil da maioria dos abusadores e por que nós devemos ficar atentos às pessoas que estão mais próximas da família? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Flávio. Bom dia, Priscila. Bom dia a todos. Então, Flávio, esse perfil dos abusadores, primeiro eles vão ganhar os pais, né? Primeiro eles vão ficar próximos da família e aí depois eles vão seguir adiante com as vítimas, né? Vão ficar amigos da criança, dar presentes para a criança, tentar passar um tempo de qualidade para depois partir para o abuso em si. Dominique, como que nós podemos ensinar para as nossas crianças a se protegerem? O que nós devemos falar para elas e como que deve ser essa abordagem? Você trouxe aqui alguns livrinhos, né? Porque esse ensinamento, ele deve ser feito e pode ser feito de forma lúdica, de forma que a criança entenda, né? Feito na linguagem dela. Explica para a gente como que é utilizado esse material e como que é feita essa abordagem. Isso mesmo, Priscila. Esses dois livros que eu trouxe, o que está na mão do Flávio é um livro especial para bebês. Então, tem uma linguagem mais simples, tá? Para as crianças entenderem. E desde nascidos, a gente vai ensinar para as crianças sobre privacidade, consentimento, limites corporais, toque do sim, toque do não. E nesse segundo livro que você está segurando, são para crianças maiores e ali conta situações, né? Se a criança é um toque que o adulto ou outra criança pede que fique em segredo, já tem que ligar um alerta na criança para a criança perceber que tem algo de errado. E aí, todo esse livro, esse material do Pipo e da Fifi, ele é um material muito lúdico, mostra a hora do banho, mostra em que pessoas vamos confiar e os pais têm que estar atentos a isso. Passar o básico mesmo da educação sexual para a criança, ela ter uma segurança e entender quando está além, né? Quando é uma atitude que não deveria estar acontecendo. Ok. Lembrando que a autora desse livro, dos dois, né? A Caroline Arcari. Você pode pesquisar na internet depois e comprar o livro, né? Para ajudar. O Dominique, é mito ou é verdade? Falar sobre educação sexual com as crianças estimula ou desperta o interesse sexual delas? Isso é mito, Flávio. Uma educação sexual é de maneira correta, pelo contrário. Em educação sexual, nós não falamos sobre sexo, não tem erotização da criança. É realmente empoderar a criança do seu corpo e o que é permitido ou não, seja por adulto, seja por outros colegas, é a criança estar ciente do que pode ou não ser feito com ela. Dominique, se os pais ou os cuidadores suspeitarem de um abuso, como que eles devem proceder com a criança? Priscila, sempre que tiver uma suspeita de abuso, os pais, eles devem ligar no DISC-100, fazer essa denúncia, basta ter o nome do abusador, o endereço do abusador e os órgãos competentes irão atrás e vão investigar. Então, muitas pessoas pensam assim, tá em escola, o professor, ah, eu acho que essa criança tá sendo abusada, mas eu não tenho certeza, eu não vou denunciar. Tem que denunciar, pessoal. Se você tem a suspeita de qualquer caso, diz que sim e denuncie. Ô Dominique, e a gente falou no início do nosso programa do caso dessas duas meninas aqui de Patos de Minas, uma de 9 e outra de 11 anos. Então, o abusador, pelo que tudo indica, é uma pessoa muito próxima da família, uma pessoa que está ali juntinho com os pais, os cuidadores dessas crianças e foi se aproximando da maneira como você nos explicou aqui. Ficou amigo da família, depois se tornou amigo das crianças. Como é que a gente consegue fazer com que as nossas crianças tenham contato com os adultos de maneira segura? Porque acaba que é inevitável, né, ter um tio, a tia, um amigo, uma amiga. Como a gente protege as nossas crianças dessas pessoas que a gente não sabe direito se é ou se não é um abusador? Flávio, a melhor maneira de proteger as nossas crianças é com informação. As crianças, elas devem saber o que é bom e o que é ruim. Então, assim, nesse caso, são crianças que provavelmente não receberam educação assexual. Então, como você citou na matéria, elas enviavam fotos, né, provavelmente eram fotos, assim, nudes, né, fotos inadequadas, que fizessem esse homem sentir esse interesse, né, essa atração sexual. Então, os pais precisam urgentemente conversar com as suas crianças e explicar que o nosso corpo é íntimo, é privado, não podemos enviar fotos, não podemos deixar as pessoas tocar, né. E sempre, sempre que isso acontecer, ir diretamente e contar para os pais, né, para uma pessoa de confiança. Porque esse caso, né, acabou se estendendo aí, como mostrou no reportagem, tinha sete anos que ele era amigo. Não sabemos dizer há quanto tempo ele estava abusando dessas crianças. Mas, provavelmente, já tinha um tempo aí e a criança não contou, né, para os pais, por medo, por receio, por pensar que os pais não iam acreditar. Então, os pais precisam sempre acreditar em seus filhos, conversar com eles e mostrar que sempre que possível, sempre que necessário, eles estão abertos, né, a ouvir o que a criança tem a dizer. Então, a melhor forma é isso, criar uma conexão, um espaço de diálogo e confiança com seus filhos. Dominique, o abusador utilizava dos joguinhos para atrair as crianças. As plataformas de jogos digitais, elas são perigosas. Como que a gente pode acompanhar os filhos na internet? Porque hoje as crianças muito pequenas já têm acesso, às vezes, têm um celular próprio. O que que os pais devem fazer para tomar esse cuidado e cuidar e proteger as crianças? As crianças, Priscila, infelizmente, esses casos são casos recorrentes, estão aí todos os dias, a gente encontra casos assim. E essa questão da internet, as crianças terem livro acesso ao celular, é uma questão muito complicada. Então, no mundo ideal, as crianças não teriam acesso à internet e muito menos às redes sociais. Mas, como nós não vivemos nesse mundo ideal, os pais precisam tomar medidas de segurança. Hoje, temos aplicativo de proteção no celular. E, além disso, o que eu indico para os pais, não deixem seus filhos livres no celular. Se você vai permitir que as crianças tenham acesso à internet, seja para ver um vídeo educativo, seja para ver um filme, prefira isso na televisão. Porque o pai, ele vai ter acesso ali ao que a criança está consumindo, né? Ele vai poder supervisionar. Mas, em casos que a família não consegue fazer isso, realmente colocar medidas de proteção no próprio celular. E, uma coisa assim, que não é muito legal, mas que se faz necessário hoje em dia, os pais precisam olhar o celular das crianças, né? Para você ver com o que elas estão conversando, o que elas estão acessando, tá? Para ter esse controle maior aí. Porque, infelizmente, hoje em dia, tem esses jogos, né? O Roblox, esses jogos online que demandam de dinheiro. Acontece isso, infelizmente. O abusador vai ali, alicia aquela criança, começa a pagar para ela e vai cobrando. E, hoje em dia, Priscila, as crianças estão vivendo com medo. Porque elas estão com medo de serem expostas. Muitos abusadores dizem que vão expor essas fotos para a família, para os colegas de escola. E elas ficam com medo, ficam constrangidas e desamparadas, né? Por saber quem é que vai me proteger. Então, os pais têm que ter esse controle. Eles têm que estar à frente e ficar de olho. E, uma dica aí, Priscila. Criança, chegou 8, 9 horas da noite, é horário de dormir? Desliga a internet de casa. Não deixe as crianças com acesso à internet à noite. No TikTok, tem muitas lives que meninas fazem. Entram abusadores lá e ficam acompanhando essas meninas, né? Esses meninos. Então, todo cuidado é pouco. E nós, como pais, como sociedade, temos que fazer esse controle. Conversamos com a pedagoga e especialista em educação sexual infantil, Dominique Ferreira. Dominique, muito obrigada pela sua participação e tenha um ótimo dia. Obrigada. Um ótimo dia a todos.